A educação move você. Suas ideias movem o mundo. Vem aí o nono prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Sustentável. Reconhecendo ações inovadoras e responsáveis. Participe com o seu projeto nas categorias de empreendedorismo social, econômico, ambiental ou educacional. Inscrições até 4 de dezembro. Nono prêmio Osiris Silva. A educação move o mundo. Acesse www.isaibrasil.com.br barra prêmio e inscreva-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri